Oi pessoal! Hoje é dia 7 de junho, aniversário da Bambu. E todos os meus Bambus estão reunidos nessa linda festa. O tema é natureza. A decoração está bem linda e tem essa mini Bambu no bolinho. Olha que lindo! A Bambu está toda produzida também. Olha a roupinha dela, está com colar de pérolas. E todos os Bambus estão com esses chapéuzinhos, muito fofos. Eu e a minha mãe a gente fez. Foi muito divertido e é muito fácil de fazer também. Até o pequenininho que é a mini Bambu está com o chapéuzinho. Olhem aqui, tem até o quadrinho escrito. Parabéns Bambu! Tem vários imãs assim, relacionados com o tema. Aqui tem uma maquininha de doces. Aqui. Aí você põe uma moedinha e sai. Aqui tem uma panelinha que eu coloquei para ficar de enfeite. Tem joaninhas aqui, para vocês verem. E também tem essa corujinha. Aqui tem os presentes. Tem um guarda-chuvinha. E tem uma plaquinha com um bolo ali. E ali as lembrancinhas do aniversário. Ali mais na frente tem dois balões. E uma maquininha que ela... É como se fosse uma xícara, um bule de chá. Aí dentro tem algumas coisinhas também. Agora é a hora do parabéns. Parabéns Bambu! Parabéns Bambu! Seja muito feliz! Parabéns Bambu! Bambu! Feliz aniversário! A Bambu está completando três anos, gente! Parabéns! Agora Bambu vai abrir os presentes. Não é, Bambu? Bambu, qual presente você quer abrir primeiro? Esse, esse! Deixa eu te dar o seu chapéuzinho. Para não atrapalhar. Olha que legal, Bambu! É um pônei. É aquele que você queria. Eba! Olha aqui, gente! É um pônei! Ele tem cheirinho! Eu adorei! Quem foi que me deu? Foi o Zip! Zip, obrigada! Zip, adorei o presente! Gente, para quem não sabe, o Zip é aquele ali, ó. Esse daqui. Zip, adorei! Vou guardar. Isso mesmo. Agora, esse daqui foi do Oscar. Foi do Oscar e do Duque. Foi do Oscar e do Duque. Ali. Gente, o Oscar e o Duque estão ali, ó. Ali. Oscar. Oscar. E Duque. Vamos abrir. Ah! São dois elfos! Olha! Ai, adorei! Muito obrigada! Lá, 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 lá! Gente, eu vou brincar com a minha vila dos elfos que eu montei. Foi muito fácil de montar. E se vocês quiserem montar, eu vou colocar o link do vídeo aqui na descrição. Do vídeo da casinha para os elfos. É muito fácil de fazer. Eu quero esse agora. O que foi que me deu foi... Deixa eu ler aqui. Foi a Grapes e a Coco. Obrigada, Grapes! Obrigada, Coco! Pra quem não sabe quem são eles, são aqueles dois macaquinhos ali, ó. Vai, Coco, dá oi! Fala oi! Oi! Grapes! Fala oi também! Oi, gente! Tá bom, vamos abrir. Olha que legal! São duas areias! Olha! Ah, que legal, mamãe! Eu queria! É, você queria! Olha aqui! Gente, que lindo, né? Muito legal! Eu vou guardar, mamãe! Adorei! Agora, esse. Esse daqui foi... É... Ah, eu sempre esqueço o seu nome. Foi da Unicórnio. Foi desse daqui também, minha amiguinha. Foi do golfinho, minha amiga, também. Eu sempre esqueço o nome de vocês três. E ali, as pinks também me deram. Foram elas que me deram. Ah, que lindo! É um pônei! É um pônei! E ele voa! Nossa! Gente, o olho da bambu tá brilhando aqui. Eu adorei! Olha a felicidade, bambu! E aí, gostou dos presentes? Gostei, gostei muito! Gostei, gostei! Gostei muito! Eu quero um... Eu quero um chocolate. Gente, eu tô muito feliz. Eu nunca ganhei tanto presente na minha vida. Eu adoro meu aniversário. É a data que eu mais gosto. Gente, tem lembrancinhas pra vocês. Presentinhos também, ó. Aqui tem a das meninas. Tem algumas que tão aqui na parte... Na parte azul, que também são de menina. Mas essas espadinhas são dos meninos. Aqui são pras meninas. O roxinho e esses dois aqui na frente. Ai, gente, eu tô muito feliz. É tão legal quando chega o nosso aniversário, não é? Se você também gosta de aniversários, o seu aniversário, Coloque aqui nos comentários. É muito legal saber o que vocês gostam. O que vocês acham sobre coisas. Eu acho tão legal. Eu fico sempre lendo nos comentários aqui. E vocês dizem tantas coisas legais. Ai, gente. Eu tô adorando tudo. Muito obrigada por tantos vocês terem vindo. Eu fiquei muito feliz. Vamos fazer alguma coisa bem legal. Então, pessoal, foi essa a festinha de aniversário da Bambu. Espero que vocês tenham gostado. Beijos monstruosos e eletrizantes para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Se inscreva no canal.